E ainda com os destaques internacionais, grandes partes da ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, ficou coberta de cinzas depois de novas explosões do vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção há seis dias. Os vídeos mostram os moradores de áreas vizinhas e também comerciantes mostrando e varrendo a foligem. O aeroporto local precisou, inclusive, ser fechado. Desde que o vulcão entrou em atividade, foram expelidas milhares de toneladas de lava, destruindo 400 casas e forçando a remoção de quase 6 mil pessoas. Moradores de outras três cidades hoje também precisaram ser retirados de casa. Nenhuma morte foi relatada até o momento. Uma nuvem de dióxido de enxofre já chegou ao continente. Especialistas estimam que a erupção ainda pode durar até três meses. E durante essa manhã, jornalistas da TV Canária, que é uma emissora local, foram retirados das proximidades do vulcão por policiais justamente pelos riscos de explosão.